O convênio foi assinado em Brasília pelo governador Ratinho Júnior e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O aporte é de 450 milhões de investimentos do Tesouro Estadual em projetos habitacionais por meio do programa Casa Fácil Paraná. A parceria entre o Estado e o Banco vai permitir a concessão de R$ 15 mil por família para subsidiar os custos de entrada de financiamentos imobiliários do programa Casa Verde e Amarela do governo federal. A liberação dos recursos será feita pela Coapar a famílias com renda de até 3 salários mínimos, uma solução para a parcela da população que compõe a maior parte do déficit habitacional estadual. A iniciativa deve gerar cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos na indústria da construção civil. Com o auxílio financeiro, cerca de 30 mil famílias que não possuem condições de arcar com os custos de entrada de um imóvel poderão realizar o sonho da casa própria. O número representa 10% do total de pessoas sem moradias no Paraná, segundo o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social feito pela Coapar e Prefeituras. Nos próximos dias, a Coapar abrirá um chamamento público às construtoras interessadas em firmar parcerias na nova modalidade para a execução de conjuntos habitacionais do Casa Verde e Amarela. Após o chamamento das empresas, a Coapar vai abrir as inscrições para as pessoas que pretendem participar desta etapa do programa. As famílias interessadas de todos os municípios do Estado devem se inscrever pelo site da Coapar Assim que o chamamento público avançar, as famílias cadastradas nos municípios com projetos aprovados serão notificadas.